Eu cheguei tão longe, eu não voltarei atrás. Depois de tudo que sacrifiquei, o que irei me tornar? Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Shadow of the Tomb Raider. Vamos continuar a nossa aventura aqui com a nossa querida e belíssima Lara Croft. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série que está cada vez mais impressionante e chegando ao seu final, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim e já estamos chegando aqui na etapa final. Vamos ver o desfecho dessa grande história. O que vai acontecer? No episódio anterior, nós fizemos uma missão secundária, né? Nós libertamos o rapaz lá que estava sendo mantido preso e ele ia ser sacrificado, né? Ia ser morto lá. E conseguimos salvar ele, né? Com a ajuda de um pessoal aqui. Agora sim, vamos lá para a missão principal. Coletar os recursos aqui, né? Vamos lá. Ó, a gente tem que entrar ali, né? Nós estamos com essa roupa aqui especialmente para poder ter acesso ao templo ali. Vamos ver se vai dar para entrar de boa ali, sem interrogatório. Só os exaltados e sabientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Boa de passagem. Assim que eu gosto. Eu não ia saber falar isso aqui não. Eu não ia saber falar isso aqui não. Bom, beleza. Vamos entrar aqui nesse vãozinho e ver o que acontece. Ok, aqui é água? É rasinho. Eu queria dar um mergulho aqui já. Bom, beleza. Vamos continuar aqui. Quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você diz isso na minha frente? Você sabe que eu sou honesta. E certa vez nós já... Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz. Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar. O Nurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo o que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo o que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não, nós sejamos ousados. Indecisivos. Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulcã? Ou deveria dizer, Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de pai de ti. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela. De volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. O missionário, Andrés López. Arrumpou-o há 400 anos. O quê? O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Deixa. É, treta news aqui. Treta entre irmãos, seitas e tudo mais. Tem bastante coisa para coletar aqui. Tacerdotes do sol. Óleo. Vamos dar uma explorada nessa área aqui, né? Opa. Coisa aqui no chão. É bem escuro, né? Esse lugar aqui. Trindade recruta a Maru. Nossa. Esse pé aqui. Dá para cair aqui? Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui. É um bom lugar, né? Para ter coisa... Ó, ele tem coisa escondida sim. Sou um bom explorador. Fala aí. Vamos lá. Vamos ver o outro lado. Se tem alguma coisa aqui, ó. Opa. Tem um baúzinho aqui também, ó. Maravilha. Máscara de Mama Killa. Agora não tem mais nada. Pode subir aqui. Tá, beleza. Vamos vir aqui para o meio. Mais coisa aqui. Carta sangrenta. Carta sangrenta. Tá, beleza. E pontos de habilidade. Aqui no parte do teto não tem mais nada. Para onde nós temos que ir agora, hein? Para cá, trancado. Eu vim dali. Então é para cá, né? O único lugar. Ixi, buguei, hein? O único lugar. Jonah, eu sei onde ela está. Eu vou em frente. Certo. Estamos a caminho. Você sentiu tremor antes? Sim. Quando eu estava no cenote. Foi um sismo precursor. O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos o Norato, vamos todos atrás da caixa juntos. Ok. Tumba do desafio próxima. Opa, tem... Ah, tem coisa aqui, ó. Bom, acho que é a tumba do desafio para cá, né? Dá uma olhadinha aqui, só para... Só para a gente descobrir ela. E a gente volta. Olha, tem luz por ali. Bom, pelo menos não tem inimigo aqui. Nossa, olha esse vão que tem que passar aqui. Tá doido? Puta aflição. Certo, aqui mesmo. Chegamos, ó. Acabou 100% ali. Tá certo. Se eu cair daqui... Acho que eu morro, hein? Eu tenho que pular mesmo. Meu Deus! Que lugar bonito, né? Tá vendo? Bem bonito. Agora nós pulamos aqui mesmo. É. Beleza, tem coisa aqui, ó. Só pegar aqui. Tem lugar para aqui e para cá, tá bem. É um lugar bem... Bem amplo aqui, ó. Olha o sapinho. Mas acho que a gente tem que subir, né? Subir, ó. Para lá. Subir aqui, ó. Por aqui, ó. É aqui mesmo. Ah, não. Vai ter aqueles bichos chatos aqui também. Só que faltava. Impossível. Não posso levar mais nada. O que? Eu encontrei essa arma? Não entendi por que que ela teve essa... Essa animação aqui. Beleza, encontrei uma caveira. Uma caveira, uma fogueira. Tá, mas e aí? Eu tenho que pular aqui mesmo. Tá, mas galera. Eu prometi para vocês fazer nesse vídeo a história, né? Se eu parar para fazer essa tumba, eu vou o vídeo inteiro explorando essa tumba aqui. Eu acho que... Eu acho que por que ela faz essa animação aqui. O que ela guardou? Estranho. Entende. Então Vou fazer essa tumba Futuramente E agora eu vou Vou ir embora Vamos fazer a missão principal Eu só preciso achar Um caminho, né Um caminho pra eu ir embora O que eu agora não tô achando Vamos ver se vai Entra aí no buraco, minha filha Por aqui, ó Eita, será que eu tenho que agora Fazer esse desafio pra poder sair daqui? Será que é isso, produção? É pra lá que tá aqui, ó Ali a ponta, é pra lá Beleza, pegou aqui Aqui tem uma roda daquelas Será que funciona? Não Achei que era daquele tipo Que eu tinha que Desenterrar ela embaixo, né? Bom, já que eu tô aqui Vamos fazer essa desiguramento De tumba do desafio Então, vai Não tô conseguindo sair dela aqui Ó, tem coisa brilhando Lá do outro lado Ó, agora que eu vi Aqui, ó Tá, vamos fazer essa tumba aqui Quer ver? Vai ter aquela animação de novo Tudo cheio Não posso cargar mais nada Tudo cheio Aí, aqui ela tira essa pistola Aqui, essa arma Porque daqui pra trás A gente pode usar arma de fogo, será? Isso aí Bom, vamos continuar, então Vamos pegar os recursos aqui, né? Isso é muito importante Opa, tem coisa Enterrada aqui Maravilha Aqui tem minério, né? É ouro aqui Tem mais coisa aqui, ó Vamos subir Pegar Já desce novamente Acho que não tem mais nada Aqui embaixo, né? Um aqueduto Maia ativo Talvez eu consiga subir lá Ok Puzzle Vamos ver o que isso aqui faz Ah, subiu aqui, ó Subiu aqui E agora, e agora Porque isso aqui voltou no lugar, né? Tá faltando algo É, tá faltando algo Tem que empurrar de novo? Vamos ver Vamos prestar atenção no cenário O que que acontece É, agora não aconteceu nada, hein? Tentar puxar pra cá Nossa Calma, minha filha Eu sei que tá faltando algo Ó, aqui Vamos ver aqui Aqui não dá pra fazer nada Por enquanto Tem que mexer ali Aqui tem Isso aqui, ó Ah, aqui dá pra mexer Lá Beleza Beleza Agora vai descer mais água É Perto Quadrado Para chutar A jogada Como assim Chutar A jogada Tá Agora eu tenho Aí vamos nós Beleza Aí vamos nós Pra onde Tenho que abrir aquele portão Sim, tem que abrir o portão Agora eu tenho que ativar o Tenho que abrir aquele portão Ativar aqui de novo Será Ela abriu, abriu, abriu Abriu, vamos lá Aproveita, vai Boa Vá, Larinha Opa, quebra aqui Abriu caminho Eu acho legal esses desafios das tumbas Tudo mais São bem interessantes Bem desafiadoras também, né E bota pra gente pensar também, né Tá Aqui mais ou menos o mesmo esquema Né Nós temos que abrir a porta ali embaixo Ó Tem coisa aqui Vamos ver Porque eu acho que é recurso, né Beleza Vou pegar Já tá aqui perto, né Vamos lá Capaz que esse vídeo Seja um pouquinho Mais longo Por conta dessa tumba aqui, hein, galera Seja um pouquinho mais longo Que os tradicionais aqui De Tomb Raider Ah, aqui temos aqui outra alavanca, né Pra acionar Beleza Nível da água Vai cair Eu vou conseguir mexer aqui, será? Ah, não Você tá mais forte que parece, hein Filha da mãe Vem aqui, vem Toma Nossa Olha o pulo que ele deu Bom, tem dois de arco e flecha Agora eu vou ter que Vir por aqui Belezão, já era Ah, vai descer? Acabou Tenho que achar um jeito de subir Acabou Ufa Calma, minha filha Pro partes Aqui uma armadilha Ah, não Eu voltei Ah, eu voltei aqui, ó Ou não voltei Ixi, vai Não tô entendendo mais Ah, eu voltei, ó Aqui foi a porta que abriu Tenho que achar um jeito de subir Calma, minha filha Que você vai subir Não sei como Mas você vai Pode pensar O que eu já usei Bom, agora Tem que trazer isso aqui Tenho que achar um jeito de subir Ah Pera Não tem que trazer pra cá nada, não Bom, vamos subir o nível da água novamente Será que eu consigo? Aqui não dá pra subir, né? Não Mas aqui dá Bom, vamos subir o nível da água E ver o que eu tenho que fazer Bom, a porta ali vai abrir de novo Mas não Não importa Bom, o nível da água subiu tudo novamente Agora vamos ver o que tem pra cá Porque o nível da água subiu aqui Aí a gente consegue Consegue fazer o que? Nada? Aqui será que sobe? Aqui? Também não Caramba Ah, aqui? Será que é aqui? Nossa, é Pegar um pouquinho de ar, né? Ela tirou a máscara, né? Bom, novo esqueminha aqui novamente Outra área Com certeza Aqui Vai ter mais inimigos Com certeza Já vamos abrir essa porta aqui Vamos Fechou ali Fechou Pula aqui Não sei se era pra pular já Puxa, que coisa estranha Voltei? Ah, mas eu voltei Por que que eu voltei pra cá? Não, tem coisa errada Tem coisa errada Tem coisa errada Nisso aqui Tem que subir de novo O nível da água aqui Porque não dá pra subir Em nenhum lugar Aqui eu dou uma volta No mesmo lugar Não, não quero pegar Ó É o mesmo lugar Eu tô andando em círculo Nossa Complicado É complicado Será que Tem que cortar aqui Agora Acho que posso mover a jogada Pra um lugar útil É Pra um lugar útil É Mete o pé Então Nossa Mas que coisinha ruim De fazer Vamos ver se puxando é melhor Um pouquinho melhor Tá Aqui Vamos deixar Ela aqui Vamos meter picuda Nela Pra ela ficar pra lá Não, minha filha Isso Fica aí Agora eu vou subir O nível da água Como eu não preciso mais Daquela porta aberta Eu posso ir por baixo ali Aí vamos ver O que vai acontecer Vamos lá Acho que deu Aqui, ó Agora eu pulo aqui Ah, maravilha Ih, vai ter munição Vai ter bicho chato Tem munição Vai ter aqueles bichos loucos Ai, ai, ai Pera, pera, pera Pera, pera Ai, ai, ai Recarrega, recarrega Carrega Espera Vamos esperar eles virem daqui Sou nem louco de ir pra lá Mais algum? Ai, mais Esse aqui Acho que tá Com oi Flash Tem mais algum? É, deve ter A música não acabou Vai, pega aí Tem mais Tem mais Tem mais Cadê esses filhos da mãe Ah, ali Ah, ali Boa Acho que agora acabou Nossa, minha munição foi tudo pro brejo Tenho que elevar Tenho que elevar o nível da água Ok, então eleve o nível da água Bom, não vou poder mais usar isso Ah, não Bom, subiu a água Mas eu ouvi barulhos E eu não gostei De ouvir Acho que posso mover a jangada Pra talvez aquela roda d'água Possa puxar algo Tá Tá bom Vamos mover essa jangada Pra lá Dá pra empurrar com ela aqui, será? Não, é pra subir, minha filha Foda que isso aqui tá andando Flecha Aqui Aê Boa E aqui Ah, não sobe Peraí, peraí, peraí Pegar carona aqui Boa E agora? Tenho que achar um jeito de subir Ah, será que é ali? Ah, não Caiu Cadê o outro? Nossa, na cabeça Acabou? Acabou Beleza, eram dois apenas Um caiu, acho que ele morreu de nada Tá, agora eu tenho que Tentar fazer de novo aqui, né? Porque eles me atrapalharam Beleza, aquilo ali vai subir E Acho que consigo subir mais agora Como assim? Isso aqui vai explorar Isso aqui vai explorar Isso aqui vai explorar Isso aqui vai explorar Eita, explorou Porque a jangada tem que parar lá Lá longe Puxar lá pra cá de novo Tá, corta ela agora Beleza Eu tenho que Acho que pular em cima da jangada Pular ali Nossa Meu pai do céu Vamos lá Vai, 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 vai Ih, não vai dar tempo Não vai dar tempo Mas nem ferrando Vai, 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 minha filha Pula aí Tá, e agora, e agora, e agora Pula aqui, pula aqui, pula aqui Vai, 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 vai Pulou, pulou, segurou Pulou de novo Ai, consegui Nossa Muito complicado Estourou 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 ali Vamos pegar minha munição aqui O que que é isso aqui? Acabou? Exploramos a tumba? Uh, conseguimos Conseguimos explorar a tumba Pata do jaguar Aumente a chance de derrubar inimigos com ataques corporais Interessante Ganhamos uma habilidade especial aqui É isso que acontece quando completamos Desafios de tumbas Tudo cheio Vamos ver Tem mais alguma coisinha aqui escondida Interessante Gostei de ter explorado essa tumba Muito boa Tem mais uma dica aqui, né? Acho que agora é só Zarpar Poxa, eu queria Eu queria ir por ali De rapel, ó Cadê? Aqui, ó Mas antes de rapel Vamos ver se tem Alguma coisa escondida por aqui Beleza, só uma aqui No final, acabei nem usando aquela roda lá, né? Bom, agora é só ir embora daqui Bom, agora é só ir embora daqui Tá, beleza? Tá, beleza Só preciso achar A saída, né? Porque, ó Se eu for por aqui Não tem caminho Não tem caminho Olha, não tem caminho Pra nenhuma roda aqui, ó Meu Deus, eu tô preso aqui Bom, gente, eu acho que eu achei a saída aqui Eu acho, é Acho que é por aqui mesmo Nossa Acho que é por aqui, ó Isso Nossa, entra ali, minha filha Ó, abriu Beleza, pegou um pouquinho de ar Porque aqui embaixo Não tem aquelas piranhas, né? Pra não nos atrapalhar Bem de boinha aqui embaixo Ufa, saímos Bom, agora é só subir aqui, não é não? E continuar Pra onde? Pra cá Mas, galera Vamos continuar essa parte no próximo episódio Esse vídeo foi dedicado Mais a essa exploração Dessa tumba Eu gostei bastante Gostei bastante dela Teve inimigos Teve puzzle Foi bem legal E ganhamos uma nova habilidade, né? Pode ser bem útil Pra Enfrentar os inimigos Então, nos vemos no próximo episódio Muito obrigado A gente viu o vídeo de estar aqui Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau E não se esqueça De se inscrever aqui no canal E acionar o sininho Aí ao lado Se inscrever Porque aí você vai receber notificação Sempre que enviar Um novo vídeo Aqui pro canal Além daqui do canal No YouTube Eu também tenho As minhas redes sociais Me siga lá No Facebook CrisGamerBR Tem também o Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar Me siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado Tchau 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 Tchau